Agora eu vou usar meu vocacionado. Qual que é o meu vocacionado? Cantar rap? É um argumento, né? Então eu cantaria a ferramenta. Então eu faria isso de graça o resto da minha vida. Então por isso que não é pesado pra eu ir fazer a missão de eu como igreja de acender a luz do povo que tá nas trevas. Sim. Top. Quando eu entendo essas colocações, aí eu passo pro segundo ponto. Qual o segundo ponto? O segundo ponto é entender que a igreja sou eu. Por isso que você tá usando esse boné. Mas não é a igreja sou eu por ser templo apenas. É porque a eclésia eu sou. E agora eu preciso de um lugar pra congregar e aprender. Agora eu como igreja, pessoa, eu posso fazer missão aonde? A mesma importância da missão no Capão Redondo na Rua de Trás é a mesma importância da missão lá na Argentina. A mesma importância que ele veio como missionário. Tá aqui como missionário. A mesma importância. Então ele faz missão na igreja local, ele faz missão aqui com a gente. Nos alegra, porque eu acredito que pra nós, não é rasgação de seda, porque quando... Nós não tem média, certo, Venegas? Tem pessoas que eu gosto de estar perto, tem pessoas que eu gosto de ficar bem longe. Certo? É uma verdade isso aí. Agora, veja bem. Ele vem fazer missão pra edificar a minha vida, cara. Eu ver esse maluco aqui em São Paulo fazendo esses bagulho. Edifica a minha vida como igreja por saber que o cara tá fazendo esse tipo de coisa. É um missionário, tá fazendo a missão que a igreja, que é ele, tem que fazer, porque ganhou a missão. E tá fazendo o que ele ama fazer. O que você veio fazer que não é pesado? Produção, mano. Produção, gravação, rap. E cantar um rap com a voz do... A única missão que ele não pode fazer mais nunca aqui em São Paulo é sentar na mesa e roubar no Uno. O resto pode tudo. Mas, quando eu entendo essa parada, eu entendo que eu vou lá fazer a missão... Então, por exemplo, eu continuo sendo missionário, mas eu era missionário antes mesmo de ir pra rua de cima da minha casa pregar. Porque a igreja já foi estabelecida com a missão de ir e pregar. Só que tem que ser igreja. Por isso que o ID não é pra todos. O ID é pra quem se tornou igreja. Pra quem tá na treva a falar que vai fazer missão, isso é loucura. Você consegue entender? Sim. Teologicamente falando, existem várias linhas que levam dessa forma. Eu uso de uma forma rasa pra alcançar pessoas que ainda não... Estou falando evangelisticamente falando. Agora, eu vou deixar uma parada da hora. Por exemplo, imagina... Como é que é o nome do mano brabo lá que me atendeu lá fora? Que você falou que... O JL. O JL. Imagina o seguinte, JL. Tá vendo essa parede aqui? Eu tenho uma parede dessa sem coluna pra você quebrar. E eu vou te dar três dias e vou te dar cinco mil reais. Você consegue em três dias quebrar uma parede assim, ó, de dois metrinhos, sem coluna? Sem coluna? Sem coluna. Não, sem coluna. É só bater caí. Você vai derrubar. Você vai quebrar. Consegue? Só que eu vou te dar uma colher de pedreiro. Não vou te dar uma marreta. Não é uma sacanagem? Eu tô te dando uma missão com uma ferramenta errada. E aí não vai dar. Eu preciso te dar uma marreta. Você vai se machucar. Às vezes, eu ir fazer missão, eu não posso usar o rap. Porque o rap seria a marreta. Mas, às vezes, não é pra quebrar. É pra edificar. Então, eu não usaria a marreta. Eu usaria uma colher. E o missionário que não entende que, na verdade, ele tem que ser multiforme na presença de Deus. Se não usar o rap, eu vou usar o que vai mudar. Então, palavra, psicologia, didática... Ele tem uma vocação, mas diversos... Foi essas ideias que nós trocamos aqui. Diversas formas de atuar e manifestar. Agora, só sou marreta. Quando o som parar, tem que subir um pregador pra pregar, porque você só canta? Isso é uma loucura, tio. O que é isso aí? Não, não, não. Mas eu estou aqui para cantar. O pregador é o pastor. Isso é loucura. Você não entendeu a questão do vocacionado, chamado e missão. Ainda se acha que chamado é o que você está fazendo. Ministério não entende nem o que é, mas fala, meu, ministério é... Então, se é o serviço aí... Eles não adequam as coisas. Não sabem o nome de coisas e colocam na frase como se fosse... E aí, para quem entende, tipo, ficou uma loucura. Tipo, o que ele quer dizer com isso? Isso é uma loucura que ele está falando. Mas vamos entender, porque é gente fina. Mas na primeira oportunidade que tiver, a diferença entre eu e outra pessoa que passou na aula da ética, que eu faltei. É que eu vou chamar e trocar as ideias, falar o outro e falar. A aula da ética é fogo. Você está doidão, mano? Que ideia é essa aí? Quem também é assim? Cacau Siqueira. Dá um mi perto dele, que ele vai chamar e falar assim. Deixa eu falar para você. Onde você arrumou isso aí? Não, ele liga de manhã. Tranquilamente. Ok, fala, Titio. É isso aí.